Liberdade pra todos os meninos pau que se conta crancado É o porta-voz das quebradas Alô RD, que saudade Que saudade do tempo da antiga De ver os menores no campão Jogando uma bola, soltando um pipa A bolinha de gude pião Em mim bate mó reflexão Eu vejo os menores sem a toa Trampando na boca, mochila nas costas Já no desgosto passo a coroa E é triste a realidade De como o mundo ao tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador Tá tirando o teste de puta crancado Eu te falo, é nada um black Coloca na sua cabeça Usa a mente pro back, você vai além Porque o crime não compensa Eu te passo em forma de canção Escuta o que eu vou te falar Melhor tu pegar a visão É só uma fase, tudo vai passar Eu te passo em forma de canção Escuta o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma fase, tudo vai passar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça forte, sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe Prometo que eu vou mudar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça forte, sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela Eu te prometo Que eu vou mudar Liberdade, liberdade, neguinho Ai, Ramão RGD Muita fé Muita fé RGD 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 RGD